E aí pessoal, vamos lá, vamos para mais um teste aí no Dolphin, Dolphin Emulator Eu vou testar agora aqui o Need for Speed Underground, o primeiro Na minha opinião não é um desempenho muito satisfatório, eu esperava mais Mas eu acredito que é jogável, em alguns trechos vocês vão ver que o FPS dá uma Estabilizada, tem outros que ele cai, o som, principalmente a música, não fica muito bom Eu achei muito chiado na música, de repente tem até alguma configuração que se faça aí Para poder corrigir esse problema, mas vamos testar aqui para ver como é que roda Lembrando que eu estou testando com um controle de Xbox 360 conectado via cabo E aí games, challenge everything My name is Mark Develis, and I race in a Toyota Essa musiquinha é clássica Tchau! 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 Nossa, apagou tudo a música. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.